É normal em meio a luta a gente se preocupar, mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar Isto é mistério, basta somente crer Isto não é regra, nem é critério, depende só da fé É por isso que a gente não se entrega, não E não tem bandeira branca, não tem rendição A gente não se entrega, mas vai até o fim Mesmo quando não tem jeito, não Deus dá um jeito, amigo, depende só da fé Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega Não recua, não desiste, não olha pra trás Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo Vence a luta, ri na cara do inimigo e vai Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder Braços de Deus Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega Não recua, não desiste, não olha pra trás Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo Vence a luta, ri na cara do inimigo e vai Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder Braços de Deus É por isso que a gente não se entrega, não E não tem bandeira branca, não tem rendição A gente não se entrega, mas vai até o fim Mesmo quando não tem jeito, não Deus dá um jeito, amigo, depende só da fé Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega Não recua, não desiste, não olha pra trás Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo Vence a luta, ri na cara do inimigo e vai Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder Braços de Deus Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega Não recua, não desiste, não olha pra trás Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo Vence a luta, ri na cara do inimigo e vai Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder Dos braços de Deus Mas se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega Não recua, não desiste, não olha pra trás Cerra o punho, vai em frente, enfrenta tudo Vence a luta, ri na cara do inimigo e vai Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder Dos braços de Deus Dos braços de Deus Mas se é crente, é o que ele está vestido, tem vencido no poder Mas se é crente, é o que ele está vestido, tem vencido no poder